Bom, galera, mais um vídeo aqui sobre a prova da Unicrisp, certo? Essa agora é a terceira prova de Medicina. A última, porque o semestre vai começar, né? E vários alunos meus fizeram, né? Do aula particular, ajudei vários deles. Muitos passaram, alguns não passaram, né? E me pediram para resolver as questões de matemática, matemática não, porque é mais voltado para entrevista, essa resolução. Então, as entrevistas, pelo que a gente está sabendo, elas são sobre a prova de Física, a prova de Química e a prova de Biologia. Então, eu vou resolver mais a parte de Química e Física, certo? E fiquem atentos também para vocês também darem uma olhadinha na prova de Linguagens, que eles costumam perguntar, né? Redação e sobre Ética Médica também, tá? A forma como eles perguntam é direta sobre o tema das questões, né? Então, tudo que eu colocar aqui vai ser importante, né? Na entrevista passada, várias questões que eu fiz durante o último vídeo que eu fiz, né? Da prova, da segunda prova, caíram exatamente iguais, tá? Então, ajuda muito você analisar e ver esse vídeo, porque as perguntas podem ser iguais ou então muito semelhantes, tá? Agora, pode ser que no dia também só caia perguntas para você de Biologia, é uma coisa que eu não consegui descobrir nenhum padrão para poder saber, dependendo do seu desempenho, quais são os assuntos que vão perguntar para você, né? Você que humanos não tem, né? E nem Matemática. Então, é Física, Química e Biologia, algumas dessas, né? E também Linguagens, Redações e a Ética. Ok, então. Então, vamos dar uma olhada na prova, certo? Não vi a prova ainda. Dei uma olhadinha. Não resolvi a prova ainda, né? Eu dei uma olhadinha, mas foi uma olhadinha só para ver os assuntos, alguns temas que caíram, tá? Saiu há pouco tempo, eu estava na casa de um aluno, dando aula. Então, vamos ver aqui. Seguinte. Está aqui a prova. Então, aqui eu já botei a primeira questão da de Química, certo? Então, vamos lá aqui. Primeira questão da de Química. Lembrando que, e muitas vezes, certo? É assim, claro que eu não conheci todos os alunos entrevistados pela Unicristos. O que eu posso dizer é que, na maioria dos alunos, quer dizer, maioria não, na totalidade dos alunos que me falaram sobre a entrevista, só perguntaram sobre temas de questões que eles tinham acertado, tá? Então, se você errou determinada questão, a gente, eu acho que posso até dizer para você não dar muita importância para ela, certo? Deixar ela, assim, só por último, assim, caso tenha tempo. Foque nas questões que você acertou, tá? Então, essa questão 11 é uma questão de reação orgânica, tá? Então, assim, já tinha caído reação e caiu de novo reação de substituição, tá? Então, essa primeira aqui, ó, benzeno com um aleto, certo? Benzeno com um aleto, tá? Então, essa reação do benzeno com um aleto, a gente chama ela de uma alquilação. A gente chama ela de uma alquilação, certo? O que é que vai acontecer? Um hidrogêniozinho daqui, vou pegar aqui um hidrogênio, um hidrogêniozinho daqui, ele vai se ligar com o Cl, certo? Ou seja, o composto inorgânico é o HCl. E o composto orgânico, ou seja, essa é uma reação de substituição. Substituição, o composto orgânico vai substituir um dos seus hidrogênios, certo? Com outro cara, tá? E esse outro cara que vai entrar vai ser um grupo alquila, por isso que se chama alquilação, certo? Um grupo de carbono, um alcano. Então, vai ser assim, ó, esse aqui é o composto A, que ele chamou aqui, ó. O composto A, o benzeno, só que aqui é o C12H25, certo? Esse carinha aqui. Essa substituição, que é a substituição do benzeno, certo? Porque assim, as reações de substituição na química orgânica, elas acontecem em três grandes grupos aqui. Nos alcanos, certo? Nos alcanos, nos compostos aromáticos, que foi essa aí, os compostos aromáticos, e nos alentos, certo? Então, a substituição ocorre dessas três formas. Ele pode perguntar, né, quais são os compostos que sofrem reação de substituição. Alcanos, né, os compostos aromáticos e os alentos. Nos alcanos, o mecanismo é através dos radicais livres. Radicais livres, certo? Nos compostos aromáticos, o mecanismo é a substituição eletrofílica. E nos aletos, certo? A substituição é uma substituição nucleofílica, certo? É uma substituição nucleofílica. Tá, beleza? Então, ele pode perguntar sobre isso, né? Aí, então, esse composto aqui, ele é o A, certo? Ele é o A. E esse composto aqui, já dissemos que era o B. Aí, na segunda reação, você vai pegar esse composto orgânico e vai reagir com açofúrico. O nome do processo se chama agora uma sulfonação, certo? Vai ser uma sulfonação. Também é uma reação de substituição. Essa aqui é a substituição e essa aqui também é a substituição. Só que no grupo, no bezeno, que vai ser substituído hidrogênio, vai... Ele é de que forma, certo? Ele é de que forma? Ele é a seguinte, ó. Esse cara aqui. Esse grupo aqui, a gente vai dizer que ele é um orto-paradirigente. Orto-paradirigente. Porque ele é um grupo alquila. Os grupos orto-paradirigentes são chamados de ativantes, certo? Ou seja, eles ativam o anel, o anel aromático. Então, assim, eles são grupos que vão doar, eles vão aumentar a densidade eletrônica do anel. Certo? Eletrônica do anel aromático. Fazendo com que a ligação, a substituição, ocorra de uma maneira mais fácil. Porque o cara que vai entrar, o cara que vai substituir o hidrogênio no bezeno, o cara que vai substituir o hidrogênio, ele tem que ser um cara que gosta de elétrons. Ele é um reagente eletrofílico. Então, quanto maior a densidade de elétrons na cadeia orgânica, ou seja, no bezeno, maior vai ser a facilidade com que essa reação vai ocorrer. Certo? É maior a reatividade. Então, ok. Então, esse cara aqui é um grupo orto-paradirigente, é um grupo ativante. Certo? E quando ele reage com ácido sulfúrico, ele vai orientar em duas posições. Certo? Vou botar aqui com o ácido sulfúrico, eu posso escrever assim, ó. É HOSO3H. É uma forma boa de escrever o ácido sulfúrico. Que é o H2SO4 nesse tipo de reação. Você vai pegar, ó, os hidrógenos. Como esse cara é um orto-paradirigente, orto são essas posições vizinhas. Certo? Meta é esses aqui. E para essa aqui. Então, vamos tirar o hidrogênio da posição orto e vamos colocar esse carinha aqui, ó. O hidrogênio, quando ele sai, ele sai junto com o OH, formando quem? A água. O H daqui com o OH forma a água. Certo? E esse cara aqui, ele entra aqui. Então, vai ficar assim, ó. Benzeno. O C12H25. E aqui o SO3H. Esse é um dos produtos formados. O outro, é porque como esse cara é um orto-paradirigente, o que significa isso? Que ele vai dirigir, ele vai orientar a substituição a ser uns carbonos orto. Ou seja, o carbono orto substitui o hidrogênio dele. E no carbono para aqui. Aí o do para, ele é assim. Vai ficar C12H25 e o para, vai ser esse hidrogênio aqui que vai sair para a entrada desse doidão aí. Que é o HSO3. HSO3. Beleza, então. Então, esses dois vão ser formados. E agora, aí, então o composto C pode ser ou esse ou esse. E o D é a... O D vai ser o quê? O D vai ser a água, né? Se juntou esses dois aqui, ó. O D, ele vai ser a água. Isso faz, ele produz água. Tá. Esse composto orgânico, agora ele vai reagir com o NaOH. Certo? E formou um cara menos e mais, ó. Então, formou uma espécie de sal orgânico. Certo? Formou uma espécie de sal orgânico. Mais ou menos, né? Tipo, formou um negócio com menos, um negocinho demais e tal. Então, ó. Como isso aqui é uma base. Essa terceira reação, ela foi uma reação de neutralização. Porque esse cara, ele vem do ácido sulfúrico. Então, esse cara aqui, ele é um ácido. Esse cabo aqui, ó. Esse ou esse aqui que eu botei, ele é um ácido. Ele é um ácido. Ele é um ácido. Chamado de ácido sulfônico. Que ele é derivado do ácido sulfúrico, né? Então, esse cara aqui é chamado de ácido sulfônico. São os ácidos sulfônicos. Certo? E aí, veja que o ácido sulfônico ainda tem o hidrogênio para ser liberado. Então, esse cara, que é esse H aqui, certo? Ou seja, o H do ácido sulfônico vai pegar quem? Vai pegar o OH- da base. Para formar quem? Água. Lembra que é ácido mais base. Ou seja, reação de neutralização. Ácido mais base gera sal e água. A diferença é que esse sal, ele é orgânico. Ele tem muito carbono. Então, o Na, ele vai entrar aqui, que é o Na+, e vai se ligar a essa espécie negativa aqui, ó. Que é o SO3. O SO3 vai dispensar o H. E vai ficar esse compostozinho aqui, ó. Lembra? Aqui tinha um H. O H foi dispensado. O H. E entrou o Na+, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele tem uma parte apolar. A, que é uma parte com muito carbono, que não tem diferença de eletronegatividade entre si. Essa parte, ela tem muita afinidade também com compostos que não são polares, ou seja, compostos apolares, certo? Porque entre dois compostos apolares existe uma força fraca, mas existe, certo? Que é o dipolo induzido, tá? E essa partezinha aqui, ó, é uma parte que envolve íon, né? O negativo e o positivo. Então, é uma parte extremamente polar, certo? Então, quando uma coisa é polar, ou seja, você tem uma estrutura em que algo é polar e algo é apolar, certo? Algo é polar e algo é apolar, essa coisa, ela vai funcionar pra gente como um sabão ou detergente, certo? Ou seja, sabão ou detergente é a mesma, digamos assim, função, certo? Retirar as gorduras, por exemplo, né? Porque o sabão, uma parte vai se ligar com a água e vai ser arrastada pela água e outra parte consegue remover as sujeiras, porque as sujeiras gordurosas, certo? Lipídicas. Ele consegue interagir com essa parte apolar. Então, sabão ou detergente. Qual a diferença entre o sabão e o detergente? A diferença é a seguinte, ó, o sabão, ele vem de compostos orgânicos, certo? Do petróleo. Não, não, não. É exatamente o contrário, seu corpo. O detergente é que vem dos compostos orgânicos, né? De cadeias aromáticas, vem do petróleo, certo? E o sabão, ele vem dos lipídios, certo? É basicamente a forma estrutural das gorduras aqui. Aqui envolve os ésteres, certo? Os ésteres, os famosos também ácidos graxos, né? Que são cadeias longas de ácidos e tal. Então, o sabão, ele tem essa partezinha aqui, ó. COO-. Ele tem que ter essa partezinha aqui, ó. Certo? Então, o sabão é um grupo que tem uma cadeia longa, mas tem que ter esse cara aqui, ó. E com o NA+, por exemplo. E esse cara aqui não, esse cara ele tem um benzeno aqui, ó. E ele tem um enxofre aqui, ó. Por isso que esse cara aqui, ele é detergente, certo? Tem as mesmas funções. Não é que é a mesma função química, né? É assim, é o mesmo propósito, né? Utilizado pra remover sujeiras e tal. Beleza, então. Aí, vamos ver os itens agora. Que eu falei muita coisa, certo? Mas eu vou dar uma analisada nos itens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui. Neutralização. Não. Vamos ver. Ó, vamos ver aqui os itens. Essa primeira já foi pesada, né? A reação 1 é classificada como acilação. Não. A reação 1 é classificada como alquilação. Certo? O que é uma acilação, né? Já que ele tá perguntando. A acilação é o composto aromático reagindo com um grupo acila. Certo? E eu vou dar um exemplo aí de um grupo acila. Assim, ó. O grupo acila é isso aqui, ó. Tá? Então, o Hzinho do grupo aromático ia ser substituído, ele ia sair. Sai o H, né? É uma substituição. Para a entrada de quem? Para a entrada desse doido aqui, ó. Esse doido aqui em entrada. Ou seja, o H, ele vai pegar o Cl, pra formar o composto inorgânico HCl. E essa galerinha aqui em entrar. E como tem um C duplo, a acilação formaria uma cetona. Certo? Mas não é isso que ocorre, tá? Isso aqui é um aleto, ó. Não é um grupo acila. Certo? Beleza. O B. O composto C, tá aqui, é o meta. Não, não é o meta, né? A gente viu que esse composto aqui, ó, que é o para, né? É o para. Seria o para dodecil, que são doze carbonos. Ó, dodecil, doze carbonos em linha reta. Benzeno, porque tem um benzeno sulfônico. Ou seja, a única coisa que tá errada é o para. Porque não forma para, porque exatamente esse grupo que entrou, ele é ortopara dirigente. Então, não vai formar o meta, tá? Então, tá errado. C. O composto orgânico produzido na equação 3 é exemplo de um sabão. Não. Certo? Não é exemplo de um sabão. Isso aqui é um exemplo de um detergente. Certo? Detergente. Detergente. Quatro. O D. O composto inorgânico. O D. Cadê o D? Inorgânico. D. É a água, né? Nessa fonação produzada. É o peróxido de hidrogênio. Não. Ele tá dizendo que é o H2O2. Não. Então, a reação 2 é uma substituição eletrofílica. Sim. Substituição eletrofílica. E o grupo fulano é classificado como ativante. Sim. Ele é um ortopara dirigente. Ortopara dirigente. Ele ativa o anel. Aumenta a densidade eletrônica do anel. Como a gente já tinha dito. Certo? Então, se você tiver acertado essa questão, você se liga nessas diversas perguntas que eles podem estar fazendo. Tá? Essas diversas perguntas que eles podem fazer sobre reação e substituição e tudo isso que eu falei nessa questão. Ele pode fazer até assim, ó. Que eu já ouvi até na entrevista. O aluno me contou. Que ele perguntou até assim, ó. Então, me dê um exemplo, certo? De grupo ortopara dirigente. Um outro exemplo de um grupo ortopara dirigente. Aí, tu pode dizer que é o benzeno ligado com a hidroxila. Ou seja, tu pode dizer que é o fenol. Esse carro aqui, ele é um dos maiores exemplos, né? De carinha que é ortopara dirigente. Certo? E se ele pedir um exemplo de um carinha que seja metadirigente. Que é um desativante. Tu pode colocar, sabe o que? Um metadirigente que é um desativante. Pode colocar o nitro, né? Nitro benzeno. Certo? Nitro benzeno, ele é um metadirigente. Certo? Então, ele pode pedir sim exemplos disso. Porque eu já vi que eles perguntam isso. Perguntar pra você a diferença entre sabão e detergente. Ah, mas não é o item certo. Mas não importa. Se você acertou essa questão, o tema, você tem que entender todo o tema. Porque é como se fosse uma prova oral dos temas que caíram, né? Certo? E até por enquanto, até agora, por enquanto, né? Só tem perguntado das questões que você acerta. Mas nada impede de eles até perguntarem sobre uma questão que você erra. Porque não tem dizendo no edital que é só sobre as questões que você acerta. Os candidatos que se lembraram e falaram comigo é que falaram sobre as questões que você acerta. Então, né? Não posso confirmar também que é só sobre as questões que você acerta. Tá? Só falei pra não dar... Dei prioridades pra as que você acerta. Prioridade. Não é pra deixar de fazer as outras. Beleza? Então, né? Três etapas, né? É uma questãozinha cruel, mas pra ser feita em dois minutos. Ó, vamos lá. Fazer aqui a doze, ó. Ó, que tchau. Certo? Então, essa doze é uma questão assim, meia pancada. Nos oceanos há uma quantidade imensa de seres marinhos que produzem carbonato de cálcio. Que se dissocia, liberando-se ao dois menos. Esse hidrolismo de acordo com a equação seguida. Considerando que a 25, a concentração e quantidade de matéria desse fulano, é 2 vezes 10, é menos 5. É, vamos botar aqui, então. Ó, CO3 menos 2, mais H2O, dando HCO3 menos, mais OH menos. Ó, CO3 menos, ó. Certo? Então, veja que esse cara aqui, ó, na presença de água, né? O que é que tá acontecendo? Ele tá liberando o OH menos, ó. Ele tá liberando o OH menos, ó. Tá? Então, ele tá fazendo um papel de base. Certo? Ele tá fazendo com papel de base. Certo? Aí, fica o seguinte, fica o seguinte, ó. Ele tá dizendo, então, que a concentração desse cara era 2 vezes 10 a menos 5. É um dado da questão. Aqui, ó. Pode-se afirmar que o pH dessa solução, aí, então, ele quer o pH. O que é que a gente vai fazer? Bem, ele colocou esse cara aqui no início. Não tinha nada, não tinha nada. A gente sabe que esse cara, ele vai se dissociar. Ele vai separar todo, né? Então, e ele deu aqui o Kb, a constante de equilíbrio da base. Dessa base aqui, ó. Certo? Dessa base aqui, ó. Então, vai ser assim. Esse cara vai reagir X, vai produzir X e X. Então, esse aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 5, menos X. Vai ficar X e X. Beleza, então. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. O nosso Kb vai ser igual ao produto, que é OH menos, vezes HCO3 menos, sobre o reagente, que é o CO3 menos 2. Certo? CO3 menos 2. Tá. Aí, o Kb, a gente já sabe o valor do Kb, ó. 2 vezes 10 a menos 4. O Kb, a gente já sabe o valor que é 2 vezes 10 a menos 4. Quando aqui fica, ó. Quando aqui, né? Eu sou muito acostumado a fazer isso nas questões de química. Quando aqui fica 2 vezes 10 a menos 5, menos o X. O X, certo? O X. Olhe para essa base. O Kb dessa base é muito pequeno. Certo? O que significa um Kb ser muito pequeno? O Kb, né, produto sobre reagente, ó. Ou seja, isso aqui não é produto, isso aqui não é reagente. É porque tem muito pouco produto em comparado com os reagentes. Então, essa quantidade aqui, X, ó, a gente costuma desprezar. Porque 2 vezes 10 a menos 5, menos X, vai dar aproximadamente 2 vezes 10 a menos 5. Certo? Então, a gente costuma desprezar esse cabo aqui, ó. E aí, vai ficar aqui o Kb, que é 2 vezes 10 a menos 4. Tá aqui o Kb, ó. Vai ser igual a concentração de OH menos, que é X. Vezes a concentração desse cara, que é X também. Sobre a concentração desse cara aqui, ó. Que é 2 vezes 10 a menos 5. Certo? Então, quando eu multiplicar, vai ficar aqui X ao quadrado. Vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 9. Multiplica. Certo? E aí, você vai passar a raiz. Quando eu passar a raiz, vai ficar assim. Raiz de 4 é 2. Raiz de 10 a menos 9. Vai ficar 10 elevado a menos. Aí, eu divido o expoente, ó. Menos 4,5, ó. Então, esse X é a concentração de OH menos, ó. E é ele que a gente vai usar para descobrir o quê? É ele que a gente vai usar para descobrir o POH. E depois descobrir o POH, certo? Será que alguém acertou essa bicha aí, macho? Dois minutos. Porra, diabo. Aí, vem para cá. Quem é o POH? Vai ser menos o logaritmo desse troço aí, ó. Que é 2 vezes 10 a menos 4,5 na base 10. Então, você vai separar aqui, certo? Você vai separar aqui, ó. Tem um produto, vai ficar menos. Vai ficar log de 2 na base 10, mais o log de 10 elevado a menos 4,5 na base 10. Então, esse log de 2, ele já deu, ó. 0,3. Esse cara, quando descer, vai ficar menos 4,5. Então, o menos aqui antes, ó. Então, esse que vai ficar menos 4,2, aí, com o menos, vai ficar 4,2. É o POH. Só que, se o POH é 4,2, a gente lembra que o POH mais o POH dá 14. Então, o POH vai ficar tanto, aqui vai ficar 4,2 e aqui vai ficar 14. Quando passar subtraindo, o POH vai ficar 9,8. Certo? Opção correta. 9,8, alternativa correta. Seguinte, aqui ele pode perguntar para você, né, que essa reação aqui, ó, ele deu. É um equilíbrio químico, né? Isso aqui é um equilíbrio. Que tipo de equilíbrio é esse que está ocorrendo, né, nessa questão? Um equilíbrio único, né? Porque envolve íons, certo? É um equilíbrio único, tá? O que seria definição de equilíbrio? O que é um equilíbrio? Ou seja, o que significa dizer que uma reação está em equilíbrio químico, né? E pode perguntar, né, o que é um equilíbrio químico? Então, você vai dizer que é um aumento da reação, certo? É um estado que uma reação atinge, quando a velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa, certo? Isso é a noção de equilíbrio na química. Quando os reagentes transformam em produtos na mesma taxa, porque os produtos transformam em reagentes, certo? A partir do momento que essa reação atinge o equilíbrio, para a gente é como se ela estivesse parada. Ela não está ocorrendo, é um equilíbrio dinâmico, mas as quantidades dos envolvidos na reação não vão mais mudar as quantidades, tá? O equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, tá? Só ocorre se o sistema for fechado e se a reação for reversível, certo? Ele pode perguntar para você o que é um Kb. Você vai dizer que é uma constante de equilíbrio de uma base, chamada de constante de basicidade, certo? Ou seja, uma vez que uma reação entra em equilíbrio, aquelas quantidades não vão mais mudar. Então, para cada reação que entrou em equilíbrio, eu posso calcular uma constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Cada substância elevada ao seu coeficiente, certo? Então, Kb é uma constante de basicidade, tá ok? Esse cara aqui, ele é uma base, esse CO3 menos 2, ele é uma base? Ó, cuidado, certo? Segundo a Reynolds, esse cara aqui, ele libera o H⁻, ele nem tem H, como é que ele pode liberar, certo? Mas ele se encaixa no conceito de base de Bronstre-Lore, que é qual o conceito? Em que esse cara aqui, ele é um receptor de uns H⁺, ó. Esse cara aqui, ele vai receber o H⁺ daqui, e essa outra espécie que está cedendo o H⁺, ó, é que é a espécie ácida, e esse cara aqui é básico porque ele recebe o H⁺, certo? Então, é através do recebimento do H⁺ aqui, que aí você tem um meio, que ficou um meio básico, que os OH⁻ ficaram soltos, né? Causando um pH de 9,8. O que é que é o pH? Para eu perguntar, é o potencial hidrogênio único de um meio. O que é que me traduz isso aí? O pH, ela é uma medida, ela é uma forma de você medir a acidez ou a basicidade de um meio, certo? Uma forma no pH, certo? Que é menos o logaritmo da concentração de H⁺, né, na base 10. Menos o log na base 10, né, o logaritmo decimal, né, da concentração de H⁺, ok. Ok. Porque se o pH dá entre 0 e 7, né, o pH é uma tabela, certo? O pH, ó, o pH é uma tabela. Tabela de 0 a 7, 7 a 14. De 0 a 7 é ácido. De 7 a 14 é básico. E no 7 ele é neutro. De 0 a 7 é ácido. De 7 a 14 é básico. Deu 9,8. Então, deu básico, né? Pronto. Então, é uma questão difícil de ser perguntado. Porque muita gente... Às vezes a pessoa sempre vai cagar, né? Mas é foda. Porque é uma questão difícil. Certo? É uma questão difícil. As duas primeiras já foram meio lascadas. Terceira. Tem dois itens iguais. A terceira. Bem que me disseram... Bem que me disseram que tinham dois itens iguais. Certo? Aí... Vamos lá. Ó. A água das piscinas é um excelente meio de cultura. Por necessidade do tratamento da água, adição de cloro ativo. A solução após o hipofloreto de sódio. 15% massa-volume. Tá? Então, ó. 15% massa-volume. Isso aqui é uma forma de um título, né? Título. Título é um percentual, né? Título é o percentual de soluto na solução. O percentual de soluto. Tá? O que significa o título MV? Que sobre o soluto a gente vai tratar de massa. Grama. E sobre o volume, né? Sobre o carinha aqui, ó. Vai ter que ser em volume a solução. Então, assim. 15% MV é assim, ó. É 15 gramas no soluto. 15 gramas no soluto. Para cada... 100, ó, né? 15%... Então, aqui é 100. Para cada 100... ML de solução. Certo? Ou seja, 15% MV... Traduzindo isso, fica 15 gramas no soluto. E nesse caso é o clorido. O famoso cloro ativo, o cloro de piscina. E 100 ml de solução. Em 100 ml. Aí ele quer essa mesma concentração expressa em mol por litro. Seria um valor mais próximo dele. Certo? Então, vamos ver. Seria um valor mais próximo. De quem? Ó. Veja o que ele quer, ó. O que ele quer? Ele já está dizendo que ele quer mol por litro. Mol de quem, Daniel? Mol do soluto. Litro de quem? Da solução. Então, como é que eu vou saber quantos mols tem aqui? Ele já deu a massa molar. Então, vai ficar assim, ó. 74,5 gramas é 1 mol. Isso aqui é a massa de 1 mol. 1 mol tem 74,5. A massa molar. Tá? Assim como 15 gramas vão ter cheio. Certo? Então, esse 74,5, você aproxima ele para 75. A mesma coisa, né? 75. Aí aqui por 1, aqui dá 5. Então, vai ficar 1 quinto. Né? Ó. 5x é igual a 1. E x vai ser igual a 1 quinto, que é 0,2 mol. Então, esses 15 gramas é 0,2 mol. E esse 100 ml, ó, se eu passar para o litro, eu vou 3 casos, ó. 1, 2, 3. Vai ficar 0,1 litro. Então, fazendo essa divisão, 0,2 por 0,1 mol, 1 caso, 1, 2, 4, fica 2 por 1. Então, fica 2 mol por litro. Certo? Que é a opção correta. Tá? Então, aqui ele tá falando sobre o tratamento da água, fala sobre esse cara. Ele pode perguntar o quê? Do hipoclorite de sódio. Que é o A-N-A-C-L-O. Ele já deu na questão, que o nome é hipoclorite. Ele pode perguntar qual é a função química desse cara. É um sal. É uma função inorgânica, né? Que é o sal. Pode perguntar qual o caráter desse sal. Você pode dizer que esse sal é um sal básico. Certo? Ele tem um caráter básico, né? Ele sofre hidrólise e deixa o meio com pH acima de 7. Ou seja, tem um caráter básico. Porque ele vem do N-A, que é uma base forte, que é o N-A-O-H. Se eu jogar um H aqui, ele vem de um ácido fraco, que é o H-A-C-L-O. O ácido hipocloroso. Certo? E esse aqui é o hidróxido de sódio. Tá? Então, basicamente, é isso que eles podem perguntar. Sem mais coisas, nem sem mais galângulos. Tá? Passado. Quatorze. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de três alunos frascos com substâncias XYZ, cujos rótulos foram parcialmente rasgados. Retirando-se algumas informações, sabe-se que os fracos continham pentano, dimetilpropano e metilbutano. Não necessariamente nessa ordem, conforme as condições. Então, ele deu três caras, e o que ele botou de diferente nesses três caras? Ele colocou os três com a mesma fórmula, o C-60H do Luzel. E ele colocou o pão de ebulição. Esse aqui é 9, esse aqui é 28. E esse aqui é 36. Em seguida, apenas com as informações que ficaram no rótulo, o professor pediu para os seus alunos identificarem as substâncias que estariam nos frascos XYZ. Acertou o aluno que as substâncias presentes, respectivamente, nos frascos XYZ, marcou. Então, assim, esses caras aqui, todos esses, né? Todos esses três caras que ele até cinta ali, ó, os nomes dele, que é o petano, o dimetilbutano e o metilbutano, todos esses caras, eles são o quê? Eles são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Eles são compostos apolares. Eles são compostos com baixo, baixo ponto, baixo PF, baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, certo? Aí, entre os hidrocarbonetos, a temperatura de ebulição, né? Que é a passagem do líquido, o gasoso. Então, ó, a temperatura de ebulição, ela se põe de ebulição, ele depende de quem, tá? Então, entre os hidrocarbonetos, quanto maior a cadeia, né, ó, tipo, quanto maior a cadeia, ou seja, quanto mais carbonos esse cara tiver, né, maior o ponto de ebulição. Aí, mas e se for a mesma quantidade de carbonos? Aí vai ser a mesma regra, só que assim, ó, quanto mais ramificações, quanto mais ramificações, menor o ponto de ebulição. Certo? Se os caras tiverem a mesma quantidade de carbonos, mas um deles foi mais ramificado, ele tá lascado. Aí, ó, porque se tem mais ramificações, a cadeia principal, ela acaba sendo menor. Então, ó, se a cadeia principal acaba sendo menor, o ponto de ebulição acaba sendo menor. Ou seja, essa, a consequência de quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, é quanto menor a cadeia, menor o ponto de ebulição. Então, mas pra cadeia ficar pequena, tem que ter mais ramificações. Então, quanto maior as ramificações, menor a cadeia, né, e maior o ponto de ebulição. Entendeu? Então, essa é a lógica. Tipo, quanto mais ramificações, menor a cadeia, e menor o ponto de ebulição. Tá? Aqui, ó, ele já deu os três, ele só quer saber a ordem. O mais ramificado é esse cara, ó, que tem dimetil. Ou seja, dimetil é duas ramificações e metil. Então, quem tem mais ramificações, ó, tem menor o ponto de ebulição. Então, é esse cara aqui, ó, dimetil. Dimetil é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui seria que tem só uma ramificação, que é o metilbutano, ó, só uma. E esse cara aqui seria o que não tem nenhuma ramificação. Certo? Então, é D de D. D de D, ó. Certo? E, entre os hidrocarboletos, qual é a força intermolecular que ocorre, né, que faz com que esses caras, né, quando as moléculas fiquem ligadas entre si, né, tem uma força entre si, é a chamada de pólo induzível, né, de pólo induzível. O que são os hidrocarbonetes? São compostos de carbono e hidrogênios, né? Por que que o pão de ebulição deles são tão baixos quando comparado, por exemplo, com a água, né? Tipo, esses caras aqui, ó, olha essa molécula, C5H12, ó, tem, né, C5H12 é muito, tem muito átomo aqui, ó. A água é fulerajezinha, mas a água tem 100 graus Celsius, ó, qual a diferença, né? É porque a água, a força intermolecular é a ponte de hidrogênio, certo? Então, o que faz com que você possa ter grandes ou baixos pontos de ebulição é a força intermolecular, certo? A força intermolecular da água é a ponte de hidrogênio. A força intermolecular desses três caras, que são hidrocarbonetos, é uma força conhecida como dipolo induzido, dipolo instantâneo, força de Van der Waals, né, força de Van der Waals. E também é conhecido como o força de London também, é tudo a mesma coisa, tá? Então, acho que só isso mesmo, né? O que é que esses caras são? Esses caras aqui, ó, tem C5H12, 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 eles são isômeros. Eles são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, esses caras aqui, eles são isômeros. São isômeros de quê? Vai mudar o quê? Vai mudar a função? Não. É a mesma função, são hidrocarbonetos. Então, são isômeros de quê? São isômeros de... Cadeia. Porque é a cadeia principal que tá mudando, ó. Cadeia. Certo? Ó, aqui, a cadeia principal, ó, é próprio, ó. cadeia principal é próprio, cadeia principal é mute, cadeia principal é pente, ó. Então, ó, quanto maior a cadeia, ó, próprio, mute e pente. maior a temperatura de emolição, certo? Vamos para a next. Questão 15. Questão... Um parâmetro muito utilizado para determinar se uma molécula é polar ou apolar é um vetor momento de polar, um vetor momento de polar resultante, certo? O qual está relacionado com o somatório dos vetores presentes na estrutura. Baseando-se nesse fator, baseando-se nesse fator, faça uma análise das estruturas, certo? Ele quer que a gente faça uma análise dessas estruturas. E ele quer que você volte na ordem decrescente, tá? Então, olha o que a gente vai fazer, a gente vai fazer o seguinte, peraí, eu vou aumentar essa figura aqui primeiro, vou aumentar aqui esse bichonho, eita, pronto. Aí vai ser assim, ó, cadê essa tinta aqui? Ó, esse cara aqui, ó, o cloro, ele é mais eletonegativo que esse carbono. E o que que implica isso? Que o vetor dele é pra cá, ó. Ou seja, o vetor momento de polo, certo? Ele aparece numa ligação química. E ele vai apontar, né, ele aponta, né, no sentido do mais eletronegativo, tá? Então, esse vetor, o modo como a gente trabalha com ele, certo? É sabendo também a eletronegatividade dos compostos, certo? Dos átomos. A eletronegatividade é uma propriedade da tabela periódica que vai pra direita e pra cima, ok. Cloro é mais eletronegativo que carbono, então por isso que a seta vai pra lá. Aqui também, ó. Cloro é mais eletronegativo que carbono, então aqui a seta vai pra cá, ó. Essa resultante aqui, vamos ver, ó, vai ser um cara pra cá, vai ser um cara pra cá. Esses vetores, eles são iguais, porque é entre cloro e carbono, é entre cloro e carbono. E o ângulo aqui é quanto, ó? 90 graus, certo? Beleza, então vamos deixar essa situaçãozinha aí, né, vamos deixar essa situaçãozinha aí. A resultante dele vai ser assim, ó, se eu fosse fazer a resultante. Seria o Pitágoras e daria assim, ó. Aqui, aqui fica assim, ó. Esse cara vai pra lá. E esse cara vai pra cá, ó. Porque o mais polar é esse bicho aqui, né, o cl, né? Então, veja que a resultante desses dois, ó, vou meio que se cancelar, não é? Então, esse dois aqui é o que tem o menor momento de ponto. O dois aqui é praticamente muito próximo de zero. Cancelo. E esse bichão aqui, esse doidão aqui, esse doidão aqui é assim, ó. E esse cara dá pra cá. E esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, ó. desenhou na horizontal, mas não é bem na horizontal, não, né? Ele desenhou na horizontal, mas não é bem na horizontal, não. Porque como isso aqui é um hexágono, teria que ser assim, ó. Que liga daqui ao vértice, ó. Esse cara aqui teria que tá assim, né, ó. Peraí. Assim, ó. E o ângulo aqui, ó. O ângulo aqui, ó. Aqui o ângulo, é um ângulo de 120, ó. O quê? Porque aí você lembra, né, que um hexágono, né, ele é dividido em seis triângulos equiláteros, ó. Seis triângulos equiláteros, ó. Então, vai ser 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Então, entre um bicho aqui, ó, e outro aqui, ó. Ó. Dois pontos que estão separados por um vérticezinho, o ângulo vai ser de quanto, ó? 120, ó. Que é o caso aqui. Tá? Aqui a gente diz que o ângulo aqui, entre esses dois vetores, ó, é como se fosse 180, ó. Tá oposto, ó. E aqui o ângulo é 120, ó. Então, quando você vai fazer um resultante de dois vetores, você coloca os vetores da mesma origem, você pode até pensar nessa regrinha, né, porque, por exemplo, ó, no caso aqui, no caso aqui, esse 90 aqui, ele é o menor ângulo dos três, né, e a resultante dele vai ser máximo. Vamos supor que esses vetores são iguais, ó. Então, se eu chamar esse vetor aqui, por exemplo, de mi, e esse cara aqui de mi, esse resultante aqui vai dar mi raiz de dois. Aí, esse aqui, se eu chamar de mi, esse aqui de mi, né, o vetor, o momento de polo, mi, mi, vai ser zero. Esse é a nula, aqui, ó, oposto, o ângulo é 120. E se eu tiver esse cara de mi, esse cara de mi, quando você fizer aquela regra, qual regra, minha? A regra do paralelogramo, pra achar resultante, ó, se você fizer a regra do paralelogramo, pra achar resultante, e fizer os cálculos, utilizando aquela regrinha da lei dos cossenos e tal, esse carinha aqui, você vai achar que é o mi, só o mi mesmo, ou seja, só o mi, né, só o mi, não, brincando, ó. Se esse cara é mi, mi, esse cara aqui no meio também vai ser mi, porque o ângulo é 120, é um resultado conhecido da matemática, da regra do paralelogramo, que é o que a gente tá usando aqui, ó, paralelogramo. Então, o mi, um, que é esse bicho aqui, ó, ele é o maior, porque o ângulo é de 90, ou quanto menor o ângulo entre dois vetores, maior será a resultante. Tanto que a resultante é máxima, aonde a resultante é máxima? No zero, ó, zero grau, que é quando a gente tem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, o mi, um, vai ser maior que o três, que vai ser maior que o dois, que é o que é zero. Então, a relação da polaridade aqui é um, dois, três, certo? Então, ele pode perguntar sobre, né, quais são as características de um vetor e tal, módulo, direção e sentido, né, o vetor momento tipola, é um vetor que aponta para o mais eletronegativo, né, numa ligação química, certo? O que você tem que fazer é uma soma vetorial, ele diz aqui, ó, uma soma vetorial, você usou a regra do paralogramos, em qualquer polaridade, quando você tem esse vetor, porque uma parte fica positiva, outra parte fica negativa, então é uma coisa polar, tá beleza? Ok, então, então, vamos passando. Então, vai ser, ó, deixa eu ver aqui, um, três, dois, um, três, dois, certo? Que menina do tamanho aqui, um, três, dois, Ok. Questão 16, questão 16, é uma questão da estequiometria, tá, ele coloca aqui, cabelo de cálcio, ele reproduzir esse cara através desse, certo? Aí ele fala que o calcário é o que tem esse cara aqui, para obter o 192 do carbeto, pela decomposição de um certo tipo de calcário, com 80% de pureza, iremos precisar de quanto do calcário. Beleza, então eu tenho uma amostra, eu tenho uma amostra, de calcário, a amostra é Y, de calcário, e dentro dessa amostra aí, eu tenho 80% de CaCO3, certo? Essa parte de CaCO3 que eu tenho, eu vou chamar de X, que é a parte pura, X é a parte pura. E aí ele diz que esse cara, através desse processo, gerou o 192 desse bicho. Então, primeiro, o caso envolvido aqui é o caso de reações sucessivas, é um caso particular de estequiometria. Para a gente poder resolver as reações sucessivas, eu vou somar essa reação, de forma a cortar o intermediário. No caso, eu vou cortar o CaO com o CaO. O que é o intermediário? É um cara que aparece um produto de uma reação, e no reagente dá a seguinte, então eu corto esses dois aqui. Então vai sobrar CaCO3, mais 3C, setinha. Aí CO2 com CO2 dá 2CO2, mais o CaCO2. mais o CaCO2. Aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, esse aqui é 192, que é o que ele está dando, e eu quero saber esse X aqui. A massa molar desse cara, que é a massa de 1 mol, que aqui tem 1, aqui tem 1 também. Ele já deu, que é 100. E a massa do carbeta é 64. Então a gente troca o mol por massa, troca o mol por massa. Então se 100 produz 64, quanto vai produzir 192? Então na regra de 3 fica 100 produz 64. Para produzir 192 é X. e aí o que é que acontece? Eu corto esse cabo aqui com esse cabo aqui, dá 3, 64 por 3. 100 vezes 4 dá 12, aí 1, 100 vezes 6, 18 por 19. Aí faz a cruzadinha. Então X vai ser, 3 vezes 100 fica 300. Ah, minha, eu terminei, vou marcar 300. Ah, mas quem é? Não, macho. Não, 300 é realmente de CACO3, macho. E o que é que ele quer? Ele quer a massa dessa amostra de calcário. E o calcário tem purezas também. Mas a parte pura é 80 por cento, que foi o que você achou. Então você pode dizer, olha, 80 por cento que era puro, o que eu achei, é porque tinha uma massa de 300 gramas. Então 100 por cento puro dessa rocha todinha vai ser qual é a massa? Então é isso que a gente faz. Corta o símbolo com o símbolo, corta o zero com o zero, fica 8X, vai ser igual a 3.000. E o X, se você fizer a conta, por 2, 3.000 por 2, 1.500 por 2, 7.750 por 2, 3.75. Então vai dar 325 gramas de calcário. Certo? 375 gramas de calcário. Vem pra cá agora. Questãozinha de propriedades coligativas. Certo? Questãozinha de propriedades coligativas. propriedades coligativas. Ok. Aí, então, o que são essas propriedades coligativas? O cara pode perguntar. O que são? Você pode dizer as quatro propriedades coligativas que a gente estuda no ensino médio. é a pressão de vapor, é o ponto de ebulição, é o ponto de fusão, e é a pressão osmótica. Certo? Ou seja, essas quatro bichinhas aí, ó, essas quatro bichinhas aí, essas propriedades são chamadas de propriedades coligativas. Certo? Se você tiver uma solução, ou sei lá, se você tiver um solvente puro, ele tem essas quatro coisas. Se você adicionar, ou seja, se você fizer a adição de um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não vá para o ambiente, certo? Ou seja, um soluto que não se decomponha e vá para o ambiente. Um soluto que fique fixo, que fique dissolvido ali. Se você adicionar um soluto não volátil a essa solução, você altera as propriedades coligativas. Ou seja, essas propriedades coligativas tem a ver com a ligação que vai existir entre esses solutos, certo? E vai existir entre esses solutos e entre o solvente, certo? Algumas vezes vai dificultar e outras vezes vai facilitar, certo? Algumas vezes vai dificultar e outras vezes vai facilitar. No caso dessas propriedades, a gente pode até falar o seguinte, pressão do vapor, vamos lá, a adição, então eu estou adicionando. A adição faz o que com a pressão de vapor? Ela diminui. E o que é que acontece com a solução quando eu adiciono um soluto não volátil? O que é que acontece com o ponto de ebulição? Aumenta. O que acontece com o ponto de fusão? Diminui. O que acontece com a pressão osmótica? Aumenta. o primeiro, o primeiro, que é a pressão de vapor, é a tonoscopia. Tonoscopia. O segundo, que é o ponto de ebulição, é chamado de ebulioscopia. o terceiro, o que é que é a tonoscopia? É a parte da química que estuda isso, estuda essa adição, de que forma ocorre. Certo? De que forma ocorre. Tá? Aí, aí, é o seguinte, é, então, ebulioscopia, você estuda a mudança da, da, ponto de ebulição, quando você adiciona, tá? Aí, tem a crioscopia, crioscopia, que estuda, é, o abaixamento, da fusão, né? Quando a gente adiciona um soluto no volátil, e a pressão osmótica. Ok. Aí, essa questão é uma questão de cálculo, isso aqui, ele dá números, certo? Números. Ele fala até, ó, da constante ebulioscopica, certo? Então, a gente vai usar uma coisa chamada lei de Raul, certo? Eu não sei se fala Raul assim, eu sempre, sempre chamei lei de Raul, que é assim, a variação da temperatura, de ebulição, é igual a essa constante ebulioscopica, a molalidade, e no caso de solução iônica, 100% dissociada, você tem o I, certo? Então, vamos lá. Se delta tem L, pode perguntar qual foi a fórmula que você utilizou para fazer essa questão. variação da temperatura de ebulição, é igual a constante ebulioscopica, o W, que é a molalidade, né, do soluto, ou seja, você está adicionando um soluto no volátil, então é a molalidade, nem é o que diabo é molalidade, é o molal, certo? É mol por quilo, ou seja, é mol do soluto por quilo de solvente, ó, mol do soluto por quilo de solvente. Ok. Aí, o que é que acontece? E o I, que diabo é esse I aí? Que diabo é corrente elétrica? Não, tem nada a ver, né, esse I, ele é chamado de fator, fator de Vanhoeven, fator de Vanhoeven, certo? Aí, esse I, ele tem a ver com a quantidade de partículas, certo? O Q, esse Q, é a quantidade de partículas, é o grau de particularidade, ou seja, é a quantidade de partículas que esse cara está emitindo. E existe uma relação entre esse I e esse Q, é que o I, ele é igual a 1, mais 1 menos o Q, certo? Q menos 1, tem um alfazinho aqui, Ah, tá, tá aqui. Pronto, pera. Ximei, nossa, fórmula aqui, eu lembrava, viu? Pera, mas a gente chega lá, pera, é 1, aí tem o alfa. se fosse 1, daria igual ao Q, não é? Q, mas para tu ver, para tu ver, diabo, dessa fórmula, vou botar aqui, fator de Vanhoeven, não é possível, certo? Mas eu me lembro que quando é 100%, é igual, só estou mostrando a fórmula do fator de Vanhoeven, fator de Vanhoeven, pesquisar aqui, tá aqui, macho, olha, desgraçamos, bem facinho, ia chegando perto, aqui é Q menos 1, vezes o alfa, tá aqui, olha, olha, jumentíssimos, mas ainda bem que eu sabia o caso particular, que o I era igual ao Q, Q menos 1, vezes o alfa, e é o que diabo esse alfa? Esse alfa é o grau de dissociação, certo? Ou seja, é o grau com que aquele soluto, ele está dissociado, aquele soluto e onde? Se o alfa for 100%, se o grau de dissociação for 100%, Q é 1, 100% é 1, então vai ficar 1 mais Q menos 1, ou seja, o I vai ser igual ao Q, que é o que acontece na maioria das questões, ou seja, o fator de Vanhoeven vai ser igual ao Q, que é a quantidade de partículas que o cara produz, certo? Vamos ver aqui, a variação na temperatura de ebulição, ele já deu, 3,12, então vai ficar assim, 3,12 vai ser igual a constante, que é 0,52, vezes o Wzinho, quem é o W? É a molalidade, ele deu, 2 mol por quilo, vezes o I, certo? Esse cara, dividido por esse cara aqui, vai dar 6, 6 vai ser igual a 2I, e o I vai ser 3, ou seja, o I é 3, então é porque o Q também é 3, ou seja, a quantidade de partículas que é esse composto iônico, que eu tenho que produzir, vão ser 3, certo? Então, por exemplo, o sulfato de cálcio, qual é a fórmula? Ele pode pedir para você descrever a fórmula de cada um deles, tá? Eles pediram para alguns alunos fórmulas químicas, olha, o sulfato de cálcio, qual é a fórmula química dela aí? Certo? Porque os cálculos em si, eles não pedem para você resolver de novo, né? Ele pode pedir assim, essa fórmula, que significa cada coisinha dessa, pode perguntar essa fórmula aqui, sobre o fator de Vanhoef, para você descrever isso aqui, a alfa grau de associação, que é essa quantidade de partículas, gerada, né? Pelos compostos, pelo cario único aí, e o ialfatório de Vanhoef, que mede isso, que está na fórmula, pode pedir várias coisas aqui, e eu estou tentando, né? Fazer todos os prováveis pedidos, e o sulfato de cálcio, o sulfato de cálcio, você vai colocar o cálcio, o íon sulfato, então é o CaSO4, CaSO4, sulfato de cálcio, e o CaSO4, ele só libera dois íons, Ca mais dois, mais SO4, menos dois, ou seja, o Q aqui, ele é dois, porque um desse cara aqui, só gera dois, de partículas, isso aqui é essa quantidade de partículas, iônica, a quantidade de íons gerada, certo? Então, o nitrato de magnésio, que é o Mg, NO3, dois, quando você vai dissociar, fica o dois, vai ficar assim, Mg mais dois, mais duas vezes o NO3, menos, então a quantidade de partículas é três, que é um daqui, que é o coeficiente aqui, um com dois aqui, então são três íons, que esse cara produziu, dois desse aqui, e um desse aqui, somado a três, então o i dá três, o i também dá três, o q dá três, o i dá três, então seria B de bola. Os outros, cloreto de alumínio, tem o cloreto de alumínio, é quem? É esse cara, é o ALCL3, cloreto de alumínio, na hora de separar, fica AL mais três, mais três, CL menos, então o Q aqui, fica três mais um, fica quatro, certo? Depois, tem o hipoclorito de sódio, que até caiu na outra questão, o cara, o hipoclorito de sódio, o cara até, devia ter pego da outra questão, que é o cloro, cloro ativo, então esse cara, quando se separa, fica em A mais, mais o CL, O menos, então o Q também dá dois, só separa em duas partículas, aqui é três, daqui um, um daqui dá quatro partículas, a gente já queria a resposta certa, e olha, porque tu tá fazendo efeito mesmo? Não, porque a gente tem que analisar cada uma delas, tá? E o ferro, se adentro de potássio, esse diabo aqui, macho negado, só sabe se decorar, né? Esse cara aqui é assim, é K4, FECN6, é desse jeito aqui, eita, esse meu FE aqui ficou feio, pera, FECN6, pronto, esse cara aqui, esse cara aqui vai separar quatro potássio, e um desse bicho aqui, então vai ser cinco, eu não vou nem completar aqui, só para mostrar que não é, então o que é que ele pode pedir, fórmulas químicas, que é K4, FECN6, você pode dizer desse jeito aqui, tá? E essas outras somas, você precisa saber desses nomes que ele pode perguntar, todos esses aqui são sais, tá? Todos esses aqui são sais, ato, ato, eto, ito, eto, né? Todos esses aqui são sais, ok? Então acho que dessa questão é só isso mesmo. Aí vamos para a próxima. A próxima é sobre carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem quatro ligantes diferentes, certo? Presta atenção, essa pergunta foi feita outras vezes também para outros alunos, na entrevista de outros alunos. O que é um carbono quiral, tá? Carbono quiral é um carbono que faz quatro ligações, quatro ligações a coisas diferentes, a ramificações diferentes. É um carbono, melhor resposta para você falar, é um carbono com quatro ligantes diferentes, certo? Quatro ligantes, não ligações, quatro ligantes diferentes, certo? Seguinte, aí, você, ele quer saber quantos isômeros opticamente ativos tem esse composto. Existe uma fórmula para você achar o número de isômeros opticamente ativos, que é 2 elevado a N. Ele também pergunta sobre essa fórmula, tá? 2 elevado a N vai te dar o número de isômeros opticamente ativos, certo? Você já sabe que é um isômero que são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, tá? Isso é que são isômeros, tá? Então, os isômeros ópticos, eles possuem carbono quiral, e a quantidade de carbonos quirais vão nos mostrar quantos isômeros opticamente ativos a gente tem ativo é por causa do fenômeno óptico envolvido, que é desviar o plano da luz polarizada. Uns desviam para a direita, que são os destrógeros, e outros desviam para a esquerda, que são os levógeros, tá certo? Beleza? Aí, essa fórmula 2 elevado a N, o N é o número de carbonos quirais. N é o número de carbonos quirais. E aí a gente tem que saber quantos são os carbonos quirais aqui, ó. Esse aqui é um, quatro gigantes diferentes, ó. Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara aqui. Esse aqui é outro. Um, dois, três. Esse aqui é outro. Um, dois, três. Não tem nada aqui, mas o quarto é hidrogênio. Aqui também, ó. Não tem nada, mas o quarto é hidrogênio. São diferentes. Ah, minha, mas esse carbono não é igual a esse carbono, mas não é só o primeiro, né, cara. Tem que ser diferente. É a estrutura toda. Veja que esse lado aqui, ó, ele é diferente desse cara que vai para baixo aqui. É diferente desse lado esquerdo aqui. Esse cara aqui também é, ó. Ele tá ligado a hidrogênio. Esse cara, esse cara aqui, tem um outro hidrogênio aqui. Quatro. E esse aqui também é, ó. Um, dois, né. Então são cinco. Então dois elevado a cinco vai ser trinta e dois isômeros opticamente ativos. Certo? Opticamente ativos é porque com eles, né, o fenômeno óptico ocorre, que é o desviar o plano da luz polarizado. Trinta e dois. Tá beleza? O carbono assimétrico, que também é carbono quiral. Carbono com quatro ligantes diferentes. Tá beleza? Ok. Aí, vem para a dezenove. A dezenove é aquela da explosão. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar sobre a explosão que ocorreu no Líbano. Fala do composto que é o nitrato de amônio, né? Que é o composto que foi ele, que foi guardado inadequadamente por muito tempo, até que, né, ocorrer esse desastre. Aqui ele fala um textozinho grandinho. Nesse texto, há algumas inconsistências do ponto de vista químico. Considerando as informações dos textos com seus conhecimentos adquiridos, pode-se inferir que o trecho inconsistente é uma substância chamada nitrato de amônia. Não, isso aqui tá consistente, isso aqui tá certo. B, pode ser mortal quando há um agente catalisador externo, como o calor. Agente catalisador, catalisador são os... Ó, aqui ele explica, né? Pois catalisador é uma substância química. Portanto, calor não é um catalisador. O calor não é um catalisador. Mesmo que a reação ocorra com aquecimento, esse aquecimento, ele pode servir para aumentar a temperatura das moléculas, certo? Fazer com que mais moléculas tenham energia de ativação suficiente pra começar a reação, tá? O calor, essa energia, ele pode servir, porque a reação pode ser endotérmica. Então, fornecer calor é fornecer energia pra que a reação ocorra. Mas, o catalisador, na sua definição, é uma substância química, é um agente químico, né? Que tem a ver com aumentar a velocidade de uma reação, certo? Velocidade da reação, acelerar uma reação. Então, o calor não é, é uma energia, tá? Então, esse item que tá inconsistente, a explicação tá correta, né? Os outros não, ó. Também usado na fabricação de explosivos, ele não é... Será que é exclusivamente usado pra fertilizantes? Não, ó. O nitrato é produzido, é usado na fabricação de explosivos e bombas também, tá? Então, não é só como fertilizantes, não. Então, os outros estão errados, ó. À medida que queima, mudanças químicas. Tá certo esse trecho também. Ele disse que a mudança física queima. Não. Como estão, é um processo químico. Você transforma as substâncias. No final, a substância é diferente do início. Isso aqui é um processo químico. Tem a ver com a reação, né? Modificou. Já o processo físico, não. É a mudança do estado físico, por exemplo, do gelo pra água, é o processo físico. Se eu rasgar um papel, é um processo físico. Se eu entortar uma madeira, né? Se eu entortar uma barra de ferro, é um processo físico. Um copo cai e quebrou um processo físico. Que a substância no final é a mesma do início, certo? E é... À medida que queima o nitrato, passa por uma mudança, talará, talará, talará. A substância que o fogo precisa é o nitrogênio. Não. É o oxigênio mesmo, certo? Para o fogo começar, né? E para o fogo continuar. Então, essa aqui dá... B, devida... O que é que ele pode perguntar daqui? A tragédia é grande. Ele pode perguntar do nitrato de amônio. Qual é a função química desse cara? Esse cara é um sal, certo? Que é o nitrato de amônio, NH4NO3. Esse cara aqui é um sal, certo? E ele é um sal, como vem de um ácido forte e uma base fraca. Porque ele é um sal, todo o sal é formato na reação de neutralização. Esse cara aqui, ele vem do ácido nítrico, que é um ácido forte. Esse cara aqui vem de uma base fraca, que é o NH4OH. Então, esse sal, ele tem um caráter, certo? Base. Esse sal, ele tem um caráter base. Acho difícil ele perguntar isso. Porém, né? É o que ele tem que perguntar. Esse composto foi... Foi zentado. A questão é boa, gente. Conheci. É nitrato de amônio no masculino, certo? Se o cara perguntar qual é a fórmula da amônia, certo? Que é um feminino, é o NH3, tá certo? Ok, então. Aí vamos para a última de química. A última de química é essa aqui, ó. É a de termoquímica, ó. Álcool isopropílico 70. Que é o... Ó, caracterizado como um produto que integra a categoria do SANA e antes, o álcool isopropílico 70 é um componente químicoizado para a desinfecção rápida, superfície, químicas médicas e tal. Né? Que é o que a gente está usando tudo quanto é canto. Também chamado de propanoisol, pode ser preparado por hidrogenação. Ele não deu a reação. Então, ou seja, hidrogenação da acetona. Então, a acetona... Você pode botar assim, ó. Você pode... Você precisa nem botar a fórmula, né? Mas ele pode pedir, né? Então, vamos botar acetona. É isso aqui, ó. Isso é a acetona. Também conhecido como propanona, certo? Isso aqui é a nossa famosa acetona. Que vai sofrer uma reação de hidrogenação e vai se transformar nesse álcool isopropílico. Que é isso aqui, ó. Certo. O que é que acontece? Que é o álcool isopropílico. O que ele quer é... Aí ele dá aqui. Então, o fim de formação desse cara aqui, ó. Dá aqui. O fim de formação desse cara aqui da acetona. É menos 216. E deu o fim de formação desse cara aqui. É menos 272. Isso aqui é o álcool. Álcool isopropílico. E ele quer o calor dessa reação de hidrogenação. Ou seja, ele quer o ΔH dessa reação. ΔH é a variação de etalpia. Que é a energia envolvida aqui, certo? Etalpia, que é o H. É um termo que a gente utiliza na química, né? Pra designar o calor liberado ou o calor absorvido por uma reação que ocorre a pressão constante, tá? Então, é o seguinte. O ΔH, ele vai ser a entalpia dos produtos. Menos a entalpia dos reagentes. Quem é a entalpia dos produtos? É esse cara aqui, ó. Que é menos 272. Menos. Quem é a entalpia dos reagentes? Esse cara aqui, ó. Menos 260. E aí, que diabo é isso? O hidrogênio participa não desse cálculo? Não. Por quê? Porque ele é uma substância simples. E na química, a gente admite que substância simples tem entalpia padrão zero. Entalpia padrão de formação. Então, a gente tá usando a energia necessária pra formar esses caras, né? O que é a entalpia de formação? Tem a ver com a energia necessária pra formar esses caras partindo dos reagentes na forma mais simples, né? Que eles existem na natureza, certo? A energia necessária pra formar um molde, esse cara partindo dos reagentes mais simples aqui, pra formar ele. Então, esse menos com esse menos vai ser mais, 216, que vai ficar menos 272. E fazer essa conta vai dar menos 56, certo? Essa reação, ela vai ser isotepica, ela libera energia, libera calor, né? Essa reação de hidrogenação, porque ele vai estar adicionando hidrogênio. E só isso mesmo, né? Essa questão, o álcool isopropílico tem a ver com a nomenclatura usual, né? Tem a ver com o isopropil, o ól, dois ól, tá aqui, álcool. Hidroxila, presença da hidroxila, acetona, né? Que é uma carbonila entre dois carbonos. O álcool tem uma hidroxila. Acho que não tem mais o que você perguntar, não. A acetona também é um nome usual, o nome oficial daquela acetona, é uma propanona. Função química é acetona. Acho que não, certo? Então, depois eu faço a de física, tá? Revisem, estudem para se estar bem nessa entrevista. São muitos candidatos. Então, a entrevista e a redação vão ser fatores eliminatórios também, certo? Ou seja, além de você ter que fazer acima da metade, né? Se várias pessoas fizerem acima da metade, eles vão ter que selecionar os melhores, né? Então, se garanta e estude bem para fazer uma boa redação e uma boa entrevista. Valeu.